O governo do estado deu início ao recadastramento obrigatório dos servidores ativos, inativos e pensionistas. O processo deve ser feito pessoalmente nas agências do Bradesco de todo o Ceará. Quem não fizer o recadastramento pode ter o salário suspenso. A Ouvidora Graça é servidora do estado e precisará fazer a atualização cadastral no mês do seu aniversário, que será em abril. As pessoas têm que estar em dia com o seu endereço, nome, tem que estar atualizado para poder as coisas funcionarem com mais agilidade. O recadastramento deve atingir cerca de 140 mil servidores, civis, ativos, aposentados e pensionistas. Além de militares que estejam na ativa, reserva remunerada ou reformado, exceto o Poder Judiciário, já que o recadastramento será feito diretamente no TJCE. As atualizações deverão ser feitas apenas no mês do aniversário dos servidores, que deverão comparecer às agências do Banco Bradesco, preferencialmente do dia 11 a 25, munido do RG, CPF e comprovante de endereço. A finalidade desses dados é que eles sejam utilizados para o planejamento técnico de longo prazo da gestão de recursos humanos e da gestão previdenciária. Os dados vão para a base da CEPLAG e os servidores que não atualizarem seu cadastro poderão ser penalizados. Para os servidores ativos, eles terão o seu vencimento suspenso até que regularizem o recadastramento e também não poderão participar de treinamentos ou de promoção, do processo de promoção. E para os servidores aposentados e pensionistas, eles terão também seus vencimentos suspensos até que regularizem. Mas é um processo simples que após regularizado, eles terão seus vencimentos regularizados. Quem quiser mais informações é só entrar em contato com a central de atendimento no telefone 0800 085 1622. O atendimento é de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 e meia da tarde. Mais detalhes estão disponíveis no portal recadastramento.cplag.ce.gov.br